Essa é a Avenida Amazonas, aqui no setor Chacareiro, no bairro Jardim Santana. Olha as condições que se encontra essa rua, totalmente debaixo d'água, cheia de buraco, lama, trazendo dificuldade ao pessoal que mora aqui no setor Chacareiro de expoar os seus produtos nessa época do churro, por falta de encascalhamento ou até mesmo pavimentação aqui. Eu acho que a Avenida Amazonas já era para estar toda pavimentada. Mas falta um pouco de atenção aqui por parte do poder público e parece que não enxerga que o pessoal aqui do setor Chacareiro é quem leva para a mesa do cidadão as hortaliças. Na verdade, o mantimento que o ser humano usa no dia a dia, no mercado, na feira, tudo sai daqui de dentro. E eles dependem dessas ruas aqui em boas condições para poder extrafegar e expoar os seus produtos. Mas, em vez disso, o que eles enfrentam pela frente no seu dia a dia é buraco, lama e muita água. E falta de vontade do poder público para fazer alguma coisa. Obrigado. Obrigado.